Vá, que eles mudaram de casa. Estou a vê-los. Estou a vê-los. Matei um. Matei um. Oh, está aí. Estava dentro. O cara já tentou esconder para mim e meteu-se para o outro lado do portão e eu te dei a volta. Já vi, já vi. Oh, mano. Vamos lá, cara. Ei, pão filha da puta, ô pá. Puta-se. Afudeste-me a mim tudo. Olha só. Pelo menos! Andaram as pessoas... Olha, estive a ser aqueles com veneno O... Ele mandou uma dessas Ah Já dá para atrofiá-los um de quase Oh, morreu o caralho! Eram dois Não me esqueceram dois gajos a falar diferente Olha, manda-me um invite Oh bicho, manda-me um invite Espera aí, espera aí Nós estamos mesmo aqui abaixo de coisa Deixa-me meter aqui Olha, a carne é que és que leve Para aí Precisávamos de uma moto ao caralho, meu Não temos suficiente E aí tu pensas que é só aquilo que está ali no chão, meu? Haha, tá bem Olha aqui, olha aqui o corpo do gajo no chão, olha Espera aí está por baixo Espera aí está aqui por baixo, olha Olha ali a bolsa Não, essa bolsa foi eu que matei o gajo, meu Eu que está lá na frente Só matei um caralho Eles têm água Vipes Têm ali uma mochila Têm sal, tenho munições Têm uma bateria Descass Parte de lages Olha, queres que leve uma sniper Olha, queres que leve uma sniper Entende? Olha eu tenho a M4 comigo Se for preciso E aí F*** Realmente uma puta de uma casa Cuidado Olha já foram Vai ver a casa, a ver se eu já não estou na região Vamos encontrar um carro ou uma moto Drapas S10 é aquela merda que eu não aguento Pôs tu? Ah ok Tens Sparkplugs tu, não tens? Oh Elen, fica aqui em cima do nosso acampamento a controlar o cais Ah, a controlar como? A ver se eles não banham, ou se vieram enquanto as matar Espera ai Então deixa Isto, pera ai, ainda está acabando Isto vem para aqui Está acabando Olha, até já vou ir até ali ao Zima, a ver se encontrou alguma coisa Passa isto para ti Tenta passar sempre para as mochilas mais pequenas Tentas, por exemplo para as calças Tentas, por exemplo para as calças Possa Kingra Tens A ver se é a Land Mine Ou é a EID Cuidado Então a EID Tens que explodir a tua Com o isqueiro já Ah, mas tem que estar afastada Eu tenho um isqueiro comigo Mas deve haver isqueiros para ai Pronto, já peguei numa mochila pequenina Não Mas não queres que fique aqui da base a controlar? Pera ai Eu tenho benches Ok, ok No pé Mas damos um segundo já vou fazer 4-6 Sniper Tornar, essa cara pode ficar pra baixo Mano, não tens assim, não tocam assim Olha, ah, ok Sniper Tornar, essa cara pode ficar pra baixo Mano, não tens assim, não tocam assim Mano, não tens assim, não tens assim, não tens assim Tchau, tchau, puta de história